Como é que foi? O Drone te atacou, viado? Caralho, moleque! O Drone me cortou todo, moleque! Nem o Drone gosta de você, rato! Começou a cortar o giro, o Drone ficou puto! Falou mesmo, aqueira! O Drone veio pra cima de mim, que nem o Skynet, moleque! O Skynet é porra! Caralho! Mas você tem ideia? Tá bom com ele, eu fiquei... Eu dei dois passos pra trás assim, no princípio. Rn isso, boa, boa! Rn Vai com o X80 nessa merda agora, hein? Eu troquei pro Zilis, tô arrependido, mano. Ó, joga dentro da Rockstar mesmo, da Rockstar. Pro 7B, mano. Melhor calma pro 7B. Tá, vamo brincar então. Rockstrap. Ah, eu vou passar aqui pro Logos, eu voltei. Valeu, hein? Vai lá, Ratão. Bom rouba-banco aí. Nof Yankton, Neve... Ratão, pra Goiás! Socorro! Vamo lá. Ah, merda! Caraca, alguém mostra todo mundo ali atrás, eu treino. É a merda, com a bolha de dois. Esse carro tu tá ligado que a gente pegou, ele é bem lento, né? Não. Aí ó? É. Ele tem muita atração, mas ele é muito lerdo. Mas tá aqui, tá aqui combatente. Cara, não tô entendendo como é que o Doc tu tá lá na frente se eu tô com um X80. Ah, ele é mó de menu, pô. Não, na verdade. É, o Doc tu não usa mó de menu, né? Certeza, velho. Ele acelera mais. Controle turbo, né? Aquele que... Não, certeza. Ah, não! O PS4 é melhor que o de vocês também. Ai, que burro! Tá cero pra ele. Ó, eu não cometi um erro na pista. Tô atrás do Doc, tipo, 10 segundos. Vai tomar no meu cu, mano. Eu também não cometi nenhum erro, tô aqui em quinto, eu acho. Então é ruim, né? Acho que meu carro é fodido mesmo. Acho que o carro grita. É, ué, ué, ué. O caralho de Letraps me passou que putaço! Que doideira! Gostei. Pô, tô atrás do Ivo, que vergonha. Ah, eu vou cair. O catarata de nata faz. Voou um trouxa ali, hein? Quem que caiu sozinho ali que eu não entendi? Foi o outro... Foi o outro... Amor. Nossa. Ah, isso aqui é GTA. Teria o Letraps? Ah, isso aqui é GTA. Teria? Teria? Teria aquele jumento ali, o Letraps? Ah, não dá pra botar vaca em nada. Quando o que, Igor? Não tô entendendo. No pouco te levanta. Ah, bora. Eita. Hum... Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Nossa! Quatro, volta aí. Ô, esse, falando em Diddy, caralho, esses dias... Vocês viram o Diddy jogando de fara contra fara? Puta que pariu, mano. O Diddy não acerta um tiro, viado, de fara. A fara dos caras arromba todo mundo, eu tô com o Junk Ratchet, eu só olho pra fara e... E aí, peço pelo amor de Deus. Sim. Agora com o Diddy, né? Com o Diddy. Ah, eu lembro do Alive. Eu lembro do Alive. Eu sempre fico ouro, eu sempre fico ouro quando jogo com vocês. Ah, tá. Ah, tá. É, fica com ouro. Ah, tem, tem, porra. Tem Reaper pra caralho no time e eu fico ouro, e aí? Não. Eu lembro do Alive de Overwatch que o Igor fez, tá? Eu, Igor e Diddy. Que o Igor se irritou com o Diddy e parou a live por causa do Diddy. Caralho. Vai se f***, não vou jogar mais contigo, não. Parou. Eu não lembro disso, não. Eita. Eu lembro. Caralho, tu inventou isso aí em rádio, mano. Eu também não lembro não, mas eu não duvido também não, cara. Eu nunca joguei de Weedle, como assim? Como tu nunca jogou de Weedle? Porra, não. Aí é porra. Aí é porra, nem disso. Tu meteu essa aí e piquei de Letraps. Que beta, cara. Você nem tinha um beta. Pode que tinha, porra. Ele é muito sete, viado. Ele é muito sete. É muito sete. Não, nem lembro, nem lembro. Tu quer enrolar os cariocas. Enrolar os cariocas. É um brincadeira. Eu tenho um tia beta assim, né, Jota? Tu tá fechando? Tem um cara de cu. É, mano. Para deixar. Moleque, minha corrida tá perfeita. É, mano. Para deixar. É, só bagulho. Eu sou o único que assume a identidade de gaúcho, na boa. É mesmo, mas ninguém... Eu sou um cara... Alguém... Alguém se interessa, hein? Tu não curte não ser gaúcho? Pô, eu vou dizer que eu nem me interesso muito. Eu também assumo. É, também tem isso, né? E eu também assumo. É? Caralho, tá cheio de gaúcho aqui, mano. Tá, tá cheio. O André... O Didi, porra! Pia da escura. É? Porra. Carioca aí, não. Tudo... Caralho, esse cara tá todo mundo tirando meu cu, cara. Ah, esse carro é uma merda. Não, esse carro não é uma merda, não. Ele só é lento. É tipo o XF, né? Cola no chão, mas... É, ele gruda. O que tem, XF? Ó, fala mal do XF não, mano. O XF fala... Pô, mano. Peraí, Patife. Peraí, fala pra ele. XF top, cuzão. Não perco uma de XF. Pô, XF é isso, porra. É isso, caralho. É! Doa, mano. Boa! Ah, ela tá fazendo a corrida perfeita em terceiríssima aqui, porque não tem vácuo, não tem nada. Tá bem. Veio o estéreo arregaçado e simplesmente me passa. Ah, meu carro desligou, mano. Não, e o outro... Ah, sempre essa desculpa. Errou! Errou, hein? Errou, não. Foi só um lag mesmo. Nossa. Eu só entendo a porra do Doc que eu tô fazendo a mesma corrida que o Doctor, viado. Mesma corrida aí, o filho da puta tá... Não, 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 não. É estilo Ayrton Senna aqui na escura, gente. Eu tô de Osílis, mano. Então era pra tu tá passando ele, mas cê sabe que Neto tem a mod de menudo e não deixa. Não, senhor, não, senhor. Tomar no meu cu, velho. Como isso? Todo mundo sabe que tem mod de menudo. Esse carro aqui é mais rápido que o Osílis. É verdade, é verdade. É verdade. É sim. No asfalto? É, no asfalto. Verdade, verdade. Verdade, verdade. 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 Como assim? Eu tô em que a... Caralho? Valeu, Igor. Caralho. Errei. Aí errei pra pauta. Caralho, olha que loucura. Quem é que tu tá fudido aqui? Olha o historinho, cruzão. Caralho. Caralho. Moleque. Moleque, David. Tu não sabe o que aconteceu, moleque. David. 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 Caralho, viado. Eu tô no meu cu aqui, cara. Nossa. A X-80 no Farcour vai nem pedir pelo amor de Deus, mané. Esse carro é muito ruim, né, DJ. Porra. Por que eu tô com essa porra? Ah, porque, né, queria dar uma diferenciada. Que porra de cara? Comenta aí, Igor. É o 7B. O 7B. O 7B. Eu também tô no 7B. Histério Filho da Puta tá jogando G27, mano. Só pode. Não, não. Esse aqui é o... É o 8zão, não é? É o... É o... É o... É o... É o... É o... O meu carrinho passou que passou, hein. Porra. Passou e foi embora. Que cuzão, mano. Gostoso? Que delícia. Cusão gostoso. Ui. Eita, cuzão gostoso. Ué? Esse Mene é velho pra caralho, hein. Porra, eles botaram 80 voltas essa porra aqui. É, tem 1.200 de volta. Só 4. Caralho. Agora é Fórmula 1 essa porra. Ah, o carro tá muito mais rápido que o meu. Passei voado. Ah, você que tá com conta moda, Ed. Não veio chorar, não. Ô, louco. Toma esse tapa na cara aí, cuzão. Ah, eu na cara, mané. Bateu um peru na cara, mané. Chamou o pai de cuscuz e a mãe de raspadinha. Ué? 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 Ué é uma letra. Ué é uma letra. Ué é uma letra. Eu tenho que reduzir muito nas curvas, mané. Essa merda. Não sei não, cara. Erra aí alguém aí da frente. Não. Caralho. Vai, vai, vai. 2 milhões sei lá o quê. Não provoca não que eu erro mesmo. Acabei. Erra aí, erra aí. Ah, não. Caralho, tu quase me botou uma volta, Beato. Como pode? Fora do orçamento. Fora do orçamento. Ué Bruno, fora do orçamento por que, cara? Joga com a gente de noite, cara. É, pô. Joga com a gente aqui com a gente. Nunca, nunca. Nunca vai viver com a conta dessa, igual. Não, cara. É RASP, cara. Ó, ó. O Julio não levou homem a lugar nenhum, hein. Ah, RASP, né? Vocês estão fazendo RASP. Por isso que estão assim. É, porra. Está todo mundo. Por isso que está todo mundo com bilhões ali. É de se pensar. Pode ser. A gente marca um dia aí e faz. RASP pra caralho, pô. É, RASP dá a opção de mudar o nome da PSN. RASP é até o que eu fazer bico. É, porra. É, fiquei com 3 trilhões, ó. RASP Roubou todos os bancos do mundo esse cara. Claro, porra. O burro tem os bancos de até 6. Ele tem o pipe do país, filha da puta. Ai, caralho. Porra, na moral, com o Doctor não dá pra jogar, não. Eu parei. Ele é muito, ele é muito cheater, cara. Quer ver o velho na próxima? Não, eu parei. Caralho, olha quem é o último. Caralho. O arma não é mais aquele cacetinho na bunda. Porra, arma. Que porra é essa aí, cara? Realmente, foi estranho. Eu sou arma X, o caralho. Eu ganho até em jogo de dama. Porra, de novo.